Eles falaram que ia pegar o foguete que tá na favela Não pega nada, quero me pegar Quero me pegar O foguete que tá na favela Quero me pegar O foguete que tá na favela GS no toque foguete Transalp cortando na viela Hoje na quebrada tem baileiro Votar no modelo brasileiro Maloqueiro nato, estilo bem trajado Cortina, navalha, bandoleiro As bandida posa no maloca original O balão que tá subindo ela vem descendo Nike tá no pé, 24k na face O garim no pulso, dedeira vai no destaque Hoje tava assim porque eu corri atrás De dias na luta pode pá, eu fui voraz Lembre-se, inspira moleque, eu sou sagaz Almejando topo porque sempre quero mais Quero me pegar O foguete que tá na favela Quero me pegar Quero me pegar O foguete que tá na favela GS no toque foguetão Pega não Transalp cortando na viela Quero me pegar Quero me pegar O foguete que tá na favela O big, big, gay Ah, 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 ah